O sonho trouxe o pulpo para a Bolívia para auditar a Nidia Flores. A Nidia Flores está querendo sangue e o pulpo está fugindo. Alcança o pulpo e o proteja até que ele deixe o país. Quando estiver seguro, ele vai dedurar flores e colocar sonho contra ela. O pulpo conseguiu. Repito, o pulpo conseguiu. Vamos sair daqui. Dizem que todo homem tem um ponto fraco. O de Alboquita é o amor. Um contrabandista desde os seis anos. O pai de Alboquita costumava amarrar o ouro de acapulco no corpo do filho e mandava para o outro lado da fronteira. Ele chamava essas viagens de vacaciones familiares, férias de família. Aos 13, Alboquita era um trapicheador, um mestre do contrabando. Cigarros, álcool, roupas de marca, DVDs, óleo, animais silvestres, armas e, é claro, pessoas. Teve até uma vez em que ele contrabandeou meio quilo de óxido de urânio. Alboquita podia contrabandear qualquer coisa, mas ele não fazia isso pelo dinheiro. Para ele, o mais importante era a adrenalina. Até ele conhecer a Miss. Nidia Flores percebeu seu talento e o tornou seu braço direito. Nidia era o cérebro, Alboquita era a força bruta. Mas o fato é que ele se apaixonou no momento em que ele botou os olhos nela. Nidia nunca sentiu o mesmo, mas... Numa noite de bebedeira, ela cedeu. Uma loteria de gametas e nove meses depois, eles tiveram uma filha. Valéria. Dizem que todo homem tem um ponto fraco. Alboquita tem dois. Temos informações sobre um comboio de caminhões cheios de dinheiro que vai para os chefes do cartel do México. Acreditamos que Alboquita lidera o comboio. Intercepte e destrua os caminhões. E, se possível, acabe com Alboquita também. E, se possível, acabe com Alboquita. Temos um homem abatido, porra! Tá lá o informante. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Bomã diz que você tem uma coisa pra mim. Dessa vez vai custar o dobro. Trata disso com ela. Me conta o que você tem e eu vou falar bem de você. Merda. Certo. A história é essa. Alboquita tá em apuros e ele tem que levar uma alta grana pros chefes no México. Ele vai levar um grande comboio pra lá hoje à noite. Grande? Uns dois caminhões pro dinheiro. Talvez meia dúzia de carros blindados. Talvez até mais uns helicópteros. Não tá pra brincadeira. Onde está o comboio? Não sei. Alboquita é desconfiado pra caralho. Só ele e os motoristas sabem a rota. Não é o suficiente. Preciso da localização. Que tal isso? Eu sei onde pode encontrar Alboquita. Ele tá aqui em Coane pra garantir que o comboio chegue ao destino. Se seguir ele, vai te levar direto até o dinheiro. Beleza. Vamos achar Alboquita. Nenhum tiro até avistarmos o dinheiro. Vão, encontro vocês. Tudo certo. Vamos! 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 Vão, 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 vão. Polman, estamos vendo Alboquita. Vamos segui-lo até o dinheiro. Entendido. Temos uma escuta no celular dele. Se ele ligar pra alguém e disser alguma coisa sobre o dinheiro ou a rota do comboio, vocês vão ouvir. Míria, amor, eu tô chegando. Listo. Contanto que receba o seu dinheiro, os chefes vão ficar felizes. Não vão ligar pra como vai acontecer. Não quer dizer que isso não seja doido. Deve haver um jeito melhor. Não tem outro jeito. A gente não tem tempo pra outro jeito. Você sabe que é o único homem que pode fazer isso. Ah, sei que só tá tentando me animar. Mas gostei disso. Embora. Te amo. Me deixa falar com menina. Papi, você vem pra casa? Logo, logo, Karenia. Tenho que fazer uma viagem. Seja uma boa menina e ouça a sua mama. Posso ter um cãozinho? Eu quero um pequeno, maon e fofo. Ou talvez amarelo. Karenia. Pra ganhar o que quiser quando eu voltar pra casa. Papi, te amo muito. Tá bom, tchau. Adios, mija. E aí E aí Vejo um segundo Bowman, encontramos o comboio Vejo ao menos três veículos pesados, um helicóptero Temos que impedir que esses caminhões de dinheiro cheguem ao México Eliminar a Herboquita é igualmente importante Matar ele vai destruir a relação de Suenho e Nidia Entendido Pegamos ele Alvo abatido Repito, Herboquita tá morto Ah, lá vamos nós Já viram a gente Bowman, aqui é Nomad Neutralizamos o caminhão de dinheiro E Eliminar a Herboquita foi MEC Sensacional A Miss se fodeu bonito Vamos ver se ela vai tentar fugir ou implorar pelo perdão de Suenho De qualquer forma ela vai se expor E quando o fizer, nós a pegaremos Vamos nessa A super rodovia de cocaína do Santa Blanca A cada ano, mais de 350 toneladas de coca saem da Bolívia Alcançando cerca de 20 milhões de usuários no mundo Significa que faturam uns 2 bilhões de dólares Por semana Como conseguem? Três palavrinhas Ar Terra Mar Tudo coordenado pela Chefe do contrabando Nidia Flores La Reina de Beleza A Miss E seu braço direito O Arrebatador O Encantador O Deleitável El Boquita O problema é que você vê esses caras nas notícias Vê decapitações Vê monstros Mas você não vê a imagem inteira Essas pessoas são gênios pra caralho Caso em questão Você vê sucata Nidia Flores vê submarinos Você vê água benta Nidia Flores vê cocaína líquida Porque Nidia Flores é um maldito gênio Você realmente quer fechar a super rodovia de cocaína? Peguem as drogas Peguem a grana E peguem a Miss Causamos tantos danos à rede da Nidia Flores Que ele sonho decidiu que ele fica melhor sem ela Extraia a Flores e a filha antes que os sicários cheguem a elas Chamam isso de espírito de equipe? Se aproximem aí Eu vou pilotar Helicóptero do Anidato Se abaixem Temos atividade inimiga por perto Bem assustados Ei, tô colocando uma mina aqui Parece tudo certo Vamos Tchau 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 merda o pessoal do sonho tá atacando a senda agora vamos nessa atirando esse é o último alarme espera e deixe por a mina o 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 Ela matou o pai da própria filha pra nada. Não é incrível? Você retira alguns buchones e a máquina cai aos pedaços. E aí E aí